Um incêndio em uma fábrica de fogos de artifício deixou dois paraibanos feridos e um morto na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Além dos paraibanos, mais duas pessoas foram atingidas pelas chamas. A explosão aconteceu em um galpão que, segundo vizinhos, armazenava fogos de artifício no bairro de Passagem de Areia, em Parnamirim. Esses vídeos, feitos logo após o início da tragédia, mostram os funcionários do local com os corpos queimados. Quando nossa equipe chegou, ainda acompanhou o socorro de uma das vítimas, que apresentava queimaduras graves nas pernas. Esses dois homens ajudaram a retirar os feridos do galpão. Eles quebraram uma das paredes da parte de trás do imóvel para conseguir resgatar as vítimas. Pegamos a marreta e tem alguém que já conhecia o galpão, sabia que tinha um banheiro. E nós fomos até o banheiro ali, estouramos o banheiro e conseguimos tirar dez pessoas que tinham alojado lá dentro. Os meninos estavam quebrando lá, a gente ajudou a quebrar e tirar o pessoal para fora. A todo momento chegavam ambulâncias do SAMU e carros do corpo de bombeiros. Enquanto isso, as chamas consumiam o galpão. De longe, a fumaça preta chamava a atenção, pois a explosão dos fogos atingiram o galpão vizinho, que funcionava como depósito de materiais descartáveis de uma loja de utilidades de Parnamirim. O local foi rapidamente consumido pelas chamas e o incêndio ficou incontrolável por causa da grande quantidade de produtos inflamáveis. O corpo de bombeiros trabalhou intensamente para tentar controlar o fogo. Neste momento, o que queima é o local onde armazenava o plástico. O galpão dos explosivos praticamente já está destruído, não queima mais. Lá foram retiradas cinco pessoas que já foram encaminhadas para os serviços de urgência e emergência. E nesse momento, o que o bombeiro trabalha é para controlar essa queima, evitando que as casas ao redor sejam também afetadas. Todas as casas, tanto da rua do depósito quanto da rua de trás, foram evacuadas por causa do perigo de desabamento dos prédios e também por causa da temperatura das paredes. A defesa civil foi acionada e só após avaliação é que os imóveis seriam liberados. Em nota, o hospital Valfredo Gurgel disse que as quatro vítimas seguem internadas e uma delas está na UTI. Os nomes das vítimas não foram revelados. Os nomes das vítimas não foram revelados.